A médica pediatra doutora Thaisa Ortegal foi diplomada deputada estadual na tarde desta terça-feira em evento solene realizado no centro de convenções Pedro Neiva de Santana, na capital São Luís. Acompanhada do marido, o prefeito de Pinheiro Luciano Genésio e dos filhos João Luciano e Esther, a deputada recebeu emocionada a certificação de eleição legítima como representante do povo maranhense. Toda a honra, toda a glória a Deus, momento feliz, momento sublime, que eu posso dizer alegria, coração, fica mil porque toda uma trajetória, vem hoje a lembrança de toda a nossa campanha, as caminhadas, as pessoas aderindo a nossa campanha, acreditando no fazer diferente, acreditando na força da mulher, na renovação da política, no novo e dizer assim que o Maranhão, o que ele esperava do fazer diferente, ele tem a partir de hoje, hoje, legitimamente, como deputada diplomada, eu sinto uma missão muito grande de levantar o valor feminino, levantar a bandeira da saúde, a bandeira da maternidade, a bandeira da mulher, da dona de casa, da profissional, levantar a bandeira de bachadeiros, onde foi a minha maior votação, que obtive quase 30 mil votos. Então, assim, a região mais carente, mais pobre do Maranhão é a minha região, foi a região que eu fui votada, foi a região que o povo votou, o povo acolheu e que me escolheu para representá-los. A minha região do Baixo Parnaíba, que também me deu quase 12 mil votos, então, assim, regiões essas que eu tenho em casa, mas por que não dizer todo o Maranhão, sul do Maranhão, de São Domingo do Azeitão, que eu obtive quase mil votos. Então, o Maranhão abraçou, o Maranhão aderiu à campanha Cô de Rosa, o Maranhão aderiu ao tsunami Cô de Rosa e a resposta é essa aqui, a gente sendo diplomada. Então, esse mandato, ele é do povo do Maranhão, esse mandato é das mulheres, esse mandato é o mandato da família, é o mandato do fazer, é diferente, eu espero que eu possa corresponder a esses quase 52 mil votos que eu obtive. A médica ficou em sétimo lugar, dentre os deputados estaduais mais votados do Estado, e recebeu homenagens durante todo o dia desta terça-feira, em referência à sua diplomação. É uma satisfação imensa nossa, é um trabalho que a gente já vê aí de vários anos, na verdade. Há quatro anos atrás eu fui diplomado como primeiro suplente, e quatro anos depois eleito prefeito da cidade de Pinheira, em 2016, e agora chegando em 2018, vendo a minha esposa, a doutora Thais, a ser diplomada, com uma votação de 51 mil votos, 896 votos de confiança, pessoas que acreditaram no sonho, acreditaram no Maranhão diferente, acreditaram numa nova proposta, de um novo ideal. Para a gente é uma satisfação imensa. Reviver os quatro anos atrás, só que dessa maneira diferente agora, né, com realmente homologada como deputada estadual. Isso vai somar com a cidade de Pinheiro, vai somar com a Baixada Maranhense, porque ela foi a deputada estadual mais votada da Baixada Maranhense, e vai somar com o Maranhão. Nós temos hoje o compromisso de, no Senado Federal, continuar o mesmo trabalho que nós já fazemos na Câmara, defendendo os nossos trabalhadores e fazendo esse acompanhamento, bem de perto, no sentido de sempre apoiar as medidas que ajudam o povo brasileiro, em especial o povo maranhense, e agora, mais do que nunca, incentivar. Ali a gente vai estar representando o Estado no Senado. Então nós iremos incentivar o máximo possível a vinda para cá, de desenvolvimento, de investimentos, para que a gente possa, o máximo possível, incentivar a geração de emprego para o nosso povo, para a nossa gente aqui do Maranhão. Para o pai, vice-prefeito de Chapadinha e médico cirurgião, doutor Talvânio Ortegal, ver a filha sendo diplomada como deputada estadual, é um momento de grande felicidade. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus, ao povo do Maranhão, porque eu também já fui candidato várias vezes, estive bem perto, como se diz, bateu na trave, fui suplente por 10 meses, mas nada melhor do que, no momento exato, Deus trazer a vitória, a vitória não é minha, a vitória de Thaisa, a vitória do povo maranhense, em especial o povo de Chapadinha e o povo de Pinheiro. Para o deputado federal reeleito, André Fufuca, é enorme a satisfação de representar o povo do Maranhão mais uma vez. E desta vez, ao lado da deputada estadual, doutora Thaisa Ortegal. É uma alegria grandiosa você poder fazer parte da história do seu estado, principalmente vindo aqui hoje. Recebeu o terceiro diploma, ortogado pelo povo do meu estado. Tive a oportunidade de receber o diploma nesse mesmo lugar como deputado estadual, como deputado federal, agora reeleito deputado federal com quase o dobro de votos que tive na eleição passada. Isso aumenta a minha responsabilidade, o meu compromisso e, com fé em Deus, a certeza que farei um mandato muito melhor do que eu for o primeiro. Vamos, no dia 1º de janeiro, quando na nossa posse, editar os primeiros atos relativos a esse pacto, de modo que, no segundo mandato, além de nós olharmos para a rede estadual, uma ênfase muito grande no apoio aos municípios, para que, desde a educação infantil, o ensino fundamental, haja esse engajamento de todos os dirigentes públicos do Maranhão na elevação da qualidade do ensino, que é o caminho verdadeiro para nós falarmos em desenvolvimento. As minhas principais energias, nesse segundo mandato, estarão voltadas a esse objetivo, de mãos dadas para os municípios, melhorar ainda mais a educação do Maranhão, desde o ensino da educação infantil até a educação superior.